Segura a minha vibe! Olha, voltei de Nova Iorque, voltei, paus pra mim que voltei de Nova Iorque! Vem pegar você! Obelix da putaria, chega aí! Tá da hora pra caralho! Gostei! Belezinha? Como é que foi? Eu não resolvi de você, cara! Eu fui lá pra Nova Iorque, mas eu ficava pensando em você... Ficava lembrando de você... Como que você tá tudo bem? Tá tudo legalzinho? Tá, foi massa lá? Foi legal demais! Não, tava no Times Square. E como? Onde eu fui? Times Square. Onde que foi? Times Square. É, é isso, né? Nessa eu não fui não, mas tem lá, né? Tá tendo. Mas ó, seguinte, como já é de prática, a gente tem que começar o programa com você, porque você é uma estrela, você tem as melhores respostas pras perguntas mais complicadas do universo, e é por isso que a gente vai fazer outra pergunta pra ver se você responde hoje com muita propriedade. Pode ir? Então vamos lá! Por que que bota a gente calça e calça a gente bota? Mas bota no sentido de vestir? Bota e calça, né? Mas botar, né? Tem gente que fala colocar, botar. A calça. Por que que bota a gente calça e calça a gente bota? Acho que é a mesma coisa, cara. Quem é a calça? Quem é a calça? Caralho. É meu ovo. Eu não sei, cacete. Tá, bota. Bota no coisa. Essa cara redonda. Eu não aguento. Não dá pra olhar pro bicho. Ai! Ah, se f***, não dá pra lá. Começando a hora da picada de hoje, tudo bem? Como vai você? Tranquilo? Ai, comigo também. Ai, que legal, tudo bem? Vocês acompanharam nas redes sociais que eu fui pra Nova York e, cara, eu encontrei o melhor jogador do mundo. Pra você que não viu, dá ligada. Não é o Messi ainda, tá? O Messi vai aparecer aqui mais pra frente no programa. Daqui a pouco você vai ver tudo que rolou na viagem de Nova York. Você vai ver que foi f*** pra caralho. A gente trombou todos os caras. Então fica aí, Vento. Mas esse aí é o Douglas, né? Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. E agora não é mais o final do programa, né? Já vamos começar o programa com muita alegria, muita satisfação. Porque chegou a hora dele. Vem pra cá, Patrícia. É fraco. Eu amo esse vídeo. Por favor, por favor, por favor. Hey, galera. Even grumpy people start to love in my Monday video. They're making me. Por favor, por favor. Não, não, não. Eu amo você. Eu só quero dizer... Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Hey, Summer. Baby. Take my hand. Take it. Take it. Take it. Take it. I wanna be you! Yes, bro! I love you! I love this game! You are crazy, man! You are... Tá foda, eu voltei de Nova York e só falo inglês agora, você viu? Sorry, 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 sorry. Thank you, bro! I love you so much, man! Tamo junto! Eu não sei o resto. E essa semana, as coisas não deram muito bem pro Balotelli. Vai, olha só o Balotelli aí, rodando, rodando. Vai, vai, olha, todo cagado, andando, andando. Ê, 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 lê, 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 lê. Vamos chutar, e... Chega, fodeu. Não conseguiu. Ele caiu, né? Chega aí, vem pra cá. Epa! Tá pescando? Você tem a vara aqui. É, boa. Já brincou de rodar? De pior da casa própria? Não. Então, vamos brincar agora, né? Porque é importante. Então, aí você tem que colocar a cabeça aqui e rodar, como se não houvesse um amanhã. Igual o Balotelli. Ai, cara, que você tá brincando, né? Olha, quem tá se divertindo por aí é o Jadson. Se liga ele com o seu amigo vidente. Peraí, Xande. Fala de novo, Corinthians. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Não, fala, Xande. Vou fazer uma previsão aqui, ó. Hoje, dia 26 de julho de 2017, eu falo que o Palmeiras vai ser campeão do Libertadores. Certo? E o Corinthians não vai ser campeão do Brasileiro. Olha o Renato Gaújo, mano. Tropeçou, hein, velho? Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. A gente tá segurando a risada, né? Porque, porra, o Corinthians tá indo bem. O Renato Gaújo jogou aquela praga lá. Então, o Jadson tá rindo à toa. Será que Corinthians vai ser campeão brasileiro? Descubra. Fique vivo até o final do ano. Não morra, você maconheiro. Mas se você não for maconheiro e for corinthiano, acompanhe até o final do ano. Quem sabe? O Corinthians, assim, vai ser campeão brasileiro. Não sei. Já parou pra pensar que o pai do Jadson se chamava Jade? Porque em inglês, son é filho. Se você juntar Jadson, tipo, filho do Jade. E aí, por isso que foi o nome do Jadson. Sabia disso, né? Que ele chama por causa disso, né? Então, o Jobson é filho do trabalho. Filho do trabalho, né? E o Anderson, do Ander. O Gerson, do Ger. E assim sucessivamente. Ia ser da hora se você fosse o Givaldson. Ia ser o quê? O seu filho vai ter que ser o Givaldson. Filho do Givaldo. Givaldson. Bonito esse nome, hein? É muito bom. E parece que tem mulher nova aí na vida de Neymarzinho. Porque olha essa foto aqui. É a foto da Demi Lovato. Neymar aqui com a Demi Lovato. Ela com a camiseta do Barcelona dele. Só que aí o que acontece? Neymarzinho tá separado, né? E aí a Demi Lovato postou essa foto no Instagram dela. E aí todo mundo começou a falar. Ai, gente, que tudo. Neymar e Demi Lovato. Ai, não sei o quê. Não sei o quê. Casal muito fera. Uh, uh, esses dois, caralho. Porra! Fica junto pra caralho! E aí também teve um comentário lá que foi. Chipo. Tipo é quando você vê um casal e fala. Eu chipo esses dois aqui. Eles pediam ficar juntos. Só que aí o que aconteceu? Bruna Marquezine entrou na foto de Demi Lovato e sentiu o comentário. Plim. Pode ver aí na tela. Ou seja, será que Bruna Marquezine está com ciúmes? Será que está acontecendo alguma coisa? O quê que... Né? Não sei. Ela leu errado. Leu chupo aí. E assim, olha, a picada é sucesso mundial, né? É sucesso internacional. Segura minha vibe, a picada. Tamo junto aí pra caralho. E a gente já atingiu até Nova York. Porque o pessoal de Nova York gosta de todos os quadros do programa. Então eu queria mostrar pra vocês. Chegou a hora dele. E diretamente de Nova York, chegou a hora dele. Os giros de notícias. Felipe Anderson mostra jabuti. Foda-se. Foda-se. Goleiro Douglas dubla música. Sofrido. Tô enchendo a comanda na mesa. Ou saudade que gera despesa e preso. Guilherme Arana tranca Léo Santos. Mano. Ó tio, a picada é até hora. Daqui a pouco é preso. Foda-se, tio. Fica preso aí, otário. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Malcom dá um tapa no telhado. A fofura dos filhos de dentinho. E você? Quem é você? A Ana? Pimpão. Filma a apresentação de Ezequiel. Pimpão. Filma a apresentação de Ezequiel. E Boateng tem chique nervoso. Só besteira. Esse foi o Giro de Notícias. Se você gostou e quiser participar, manda lá no Twitter na hashtag picada que a gente coloca aqui no programa. E vocês estão ligados como é o cabelo do Vidal? Olha aí, bonitinho, né? Interessante, muito bacana. Mas se liga, ó. O Rafinha, o Alaba e o Ribeirinho encontraram um cara que é igual a ele. Arturo! Mira quem está cá! Arturo Vidal! Arturo Vidal! Tchau! Guerrero! Arturo! Como está? Tô posto! Arturo Vidal! Ele tá com o pelito! Arturo Vidal! Arturo Vidal! Vidal! É na tua cara, gato! Muito bonitinho o clone do Vidal, né? A mistura do Ganga Style com o espanador aqui. Ficou muito interessante. Mas isso aí é pra você, né? Se você acha que não dá pra encontrar pessoas parecidas com você aí pelo mundo, é só você não duvidá-la, né? Se você não duvidar, você acha. Puta pera bosta. E pra você que não acredita que milagres acontecem... Ulalalalalala! Ulalalala! Máquina dos Milagres! Ô Luiz Fabiano, muito bacana! Sempre ajudando na briga aí com muita qualidade. O Luiz Fabiano que, porra, sempre trabalhou com muitos milagres, não é verdade? Porque o pessoal lembra aí que ele é um cara que brigava, né? E ele sempre ia brigar aí com a galera, e os caras iam segurar ele e falar... Milagres! Milagres! Que tranche! E agora vamos pra um clima mais clássico, muito mais clássico. Vamos lá. Milagres! 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 Você era demais tocando pra caralho, Juan Mata! Não é toda vez que a gente encontra uma pessoa que toca tão bem assim. Chega aí, rapidão. Vem? O Mata tava tocando piano, você viu? Quem é Mata? O cara que tava tocando piano. Aí eu queria saber se você podia também. Tocar piano? Tocar uma pra mim. Tchau! Esse é maluco, cara! Tocar uma picanha na sua bunda. Ô, louco! Aqui a gente se ama, aqui não tem isso aí, não. Mas você tá criando ódio. Chegou agora o grande momento pra você, né? Que quer saber, que não entendeu absolutamente nada. Que que chikungunya tava fazendo em Nova York? Que porra é essa? Que aconteceu? Só que aí vai ver na história que bagulho nada a ver, que bagulho absurdo. Na quarta-feira, eu tava em casa, tipo, dez e meia da noite. Aí o meu chefe me ligou e falou assim, ô Chico, tudo bom? Tudo bem, com você? Comigo também. Tem visto pra entrar nos Estados Unidos? Falei, tenho. Você tem alguma coisa importante no final de semana? Falei, não. Beleza, sexta-feira você vai pra Nova York. Falei, puta que pariu, como assim, né mano? Aí dá uma notícia parecendo que tipo, como se fosse uma viagem pra Praia Grande aqui, né? Não desmerecendo a Praia Grande. Aí sexta-feira fui pra Nova York, velho. E aí cheguei lá sabadão de manhã, velho. Tipo, dei um rolê pela cidade e tal, da hora. E andaram pela cidade aqui escutando um funkzinho, né? Não pode deixar as raízes. E aí quando a gente foi tipo umas quatro horas da tarde já fui pro jogo, mano. Juventus e Barcelona. Dá uma ligada onde a gente tava, olha que bagulho insano. Calma aqui, velho, dentro do campo. Dentro do campo, ó. Vou mostrar até pra você aqui, ó. Como se eu fosse jogador do Barcelona. Se eu quisesse sentar aqui. Sentaria? Aí, Neymar. Faz uma cagada aí que eu entro aí, demorou? Só que aí acabou o jogo. Beleza. Então fui pro hotel, botei o meu smoking para ficar bonito, elegante. Pra ir pro jantar da Fundação Barcelona. Encontrar todos os jogadores do Barcelona. Não é verdade? Pô, é um bagulho foda pra caralho. Se liga aí as imagens. Onde eu tô, maluco? Tô no jantar de galo aqui do Barcelona. Daqui a pouco os jogadores vão chegar. E será que eu vou trombar Lionel Messi? Será que eu vou trombar Neymar? Será que eu vou trombar Suárez? Confere agora. Aí beleza, mano. Só que assim, os caras não podiam gravar, entendeu? Os caras não podiam fazer nada. Eu tava com uma camerazinha na mão, mas os caras não podiam gravar. O Messi tava lá, o Suárez tava lá. No mínimo, eu ia ter que tentar tirar uma foto com os caras, tá ligado? Pra eu ficar com o dever cumprido e, porra, pra levar o Desimpedidos aí pra todos os polos mundiais. O Messi tava lá e fica uma galera em volta dele, né? Ficam umas assessoras em volta dele. Então eu esperei, tipo, a mina que tava com ele meio que dar uma brechinha. Os caras meio que dar uma brechinha. Aí eu todo gordo lá de smoke. Passei de um lugarzinho assim. Fui andando rapidão já com a câmera de selfie aqui. Falei, ô, Messi, sei o quê? Já abracei o Suárez até o Suárez? E pá! E aí é essa foto aqui. Por isso que o Suárez tá meio assim, ó. Meio sem aparecer. O Messi tá com uma cara de golconta, não entendendo nada. Deu felizão aqui. Porque foi meio no susto, tá ligado? Então, mano, eu tirei essa foto com o Messi. Mano, puta bagulho incrível. Puta bagulho foda. Também consegui tirar essa foto com o nosso Mito Douglas. O Neymar também tá na foto. Também consegui uma brechinha. E aí, no final, velho, no final da festa, o Henri tava lá, velho. O Henri é uma das lendas do Barcelona e ele tava lá. E aí também abordei ele e fui lá tirar foto com ele, que é essa foto aqui, ó. E foi muito da hora quando a gente foi tirar a foto. Porque eu falei, tia, ri? Ele, hã? Eu falei, ri? Aí eu, pá, bati. Então é isso, velho, ó. Valeu demais pra ter levado a gente. Essa viagem foi foda, foi foda, foi foda demais. E, mano, olha que foda. Consegui pegar essa camiseta aqui, velho, do Barcelona. Olha que fera, com autógrafo dos caras, velho. Muito foda aqui, ó. Autógrafo do Neymar, Menino Messi, Suárez, Piquet. Só os autógrafos dos caras mais fera do Barcelona. Essa camisa aqui, velho, bacana, hein? 89 euros. E assim, velho, tô muito feliz porque, ó. É Messi, é Suárez, Barcelona, conhecer os caras. E o Alha Picada, pô, só tá voando agora. Só alegria. Vocês pediram, vocês, né, se comoveram. Vocês falaram, porra, ele tem que voltar. Vocês fizeram campanha, invadiram Instagram, comentaram aqui. Pediram ele. Eu tô emocionado mesmo, olha, demais. Fiz até esse porta-retrato aqui, que, graças a Deus, não vou mais precisar usar. Porque sim, sim, meus amigos. Temos agora a volta dele. Tiago Souza, o Canelo. Peço uma salva de palmas efusivas, porque ele voltou, ele voltou. Fala, Tiago Souza, puta que saudade, cara. Como vai você? Eu tava morrendo de saudade, cara. Nossa. Você tinha acompanhado o programa? Você viu que eu tava comovido? Você viu o que tinha acontecido? Eu assisto tudo isso. Pra onde você tava? O que você tava fazendo? O pessoal tava morrendo de saudade, eu já nem sei o que eu podia fazer sem você aqui. Tava com uns problemas pessoais aí, aí agora passou. Tá com os problemas? Problemas. Ah, entendi. Mas já tá tudo ok? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mas melhorou um pouco. Tava ruim, tava bom. Mas agora faz pior. Eu tô muito feliz, dá um abraço, cara. Calma. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. E você já vai voltar aqui em grande estilo, né? Ah, sei lá. Você ainda lembra como faz isso? Vou lembrar, vou lembrar. Lembra, né? Na hora que eu vi as palavras, vai sair. Entendi. Você falou que acompanha o programa, você tem visto o programa. O Crack fez aí duas semanas, ele fez bem. Mandou bem pra caralho, João. Mandou bem? Mandou bem. Você ficou consciente que você voltou? Não. Que ele tava roubando seu espaço, e o pessoal tava esquecendo que o pensamento da semana não era seu? Não, eu sou amigão do Crack. Não tem intriga aqui, não. Ah, entendi. É igual você, que não programa Cueva de um jeito e aqui é outro. É verdade. Tipinha, né? Tipinha? Puta torre do caralho. E hoje, pra voltar em grande estilo, o pensamento da semana é do Cueva. E é em espanhol, né? Você já lembra o espanhol aqui? O pessoal gostava bastante. Sou mestre no espanhol. É verdade, você domina a língua, né? Domino todas as línguas. Isso, isso aí. Então vai lá, quebra tudo, hein? Tá bom. Buenos dias. As coisas buenas passam, aqueles lá esperam. As melhores, aqueles lutam e vão por elas. Eu peço uma salva de palmas no estúdio, pra grande volta do Thiago Souza. Emocionante. Tô quase chorando, cara. Fiquei, ó... Ó meu olho aqui, ó, tá amarejado. Não tá? Eu tô emocionante, cara. Obrigado por voltar. Apareceu toda sexta aí, tá? Pode deixar. Obrigado. Esse foi o pensamento da semana. Para de rir, né? Não, para, mano. Para, para, para. Esse foi o pensamento da semana. Se você achar outro pensamento tão bom quanto esse, manda lá no Twitter, na hashtag picada, que a gente coloca aqui no programa. Não, tira essa porra. Acabou, olha a picada de hoje. Olha a picada mais feliz da minha vida, porque teve Messi, teve Suárez, que não importam tanto quanto a volta de Thiago Souza, que vive o personagem Canelo aqui no Desimpedidos. Muito obrigado, viu, Thiago? Obrigado, cara. Tamo junto. Por proporcionar essa alegria ao grande público, a mim e todas as pessoas que trabalham aqui. Muito obrigado por essa volta. É nóis. Então, se você gostou do programa, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E até a próxima sexta. É nóis.